Quanto é a margem de lucro dos postos e quanto se paga também na questão da distribuição, você não sabe nada, é uma caixa preta. Tem locais no Brasil que postos de gasolina estão na mão de gente que realmente faz parte de organização criminosa. E temos que buscar solução para isso. Não vai faltar, se Deus quiser, para nós, coragem de decidir, buscar o que é certo. Mas hoje em dia eu acho que a gasolina podia ser o combustível no mínimo 15% mais barato se todos os órgãos já funcionaram. Quem são todos os órgãos? Os órgãos de fiscalização ou de colaboração para fiscalizar. Temos Petrobras, Ministério das Minas e Energia, Receita Federal que tem que ver a nota fiscal e não ver. E Metro, que estamos ultimando aqui uma maneira de nós realmente aferirmos a distância. se aquele posto está vendendo a quantidade certa de combustível. Outras questões que fazem parte da qualidade do combustível são outros órgãos que ninguém nunca se preocupou em fazer absolutamente nada. Quando é um aumento de combustível, a pessoa aponta e atira para o Presidente da República. Isso vai começar a mudar, né? Começou a mudar já. Temos que tirar aí quem está na frente da Petrobras. E uma curiosidade, já que está toda essa imprensa aí, né? Também nos acompanhando. Vocês sabiam que desde março do ano passado o Presidente da Petrobras está em casa? Assim como toda a sua diretoria? Não dá para governar, né? Estar à frente de uma estatal. Dessa forma, coisa errada acontece. O novo presidente, caso aprovado pelo Conselho, espero que seja aprovado pelo Conselho, vai dar uma nova dinâmica para a Petrobras, vou continuar sem interferir, interferência zero, zero. Contudo, vai ter transparência e previsibilidade. Não adianta a imprensa falar que eu intervi, estão na mesma linha da questão da Polícia Federal, que não acharam nada de interferência minha, o tocante APF. Então, tudo é um jogo político, jogo de poder para desgastar e ver se eles conseguem botar no meu lugar, né? Em um tempo aí incerto, uma pessoa semelhante a que tinha no passado aqui no Brasil.